Fala meu povo seja bem vindo a mais um vídeo desse canal para quem não me conhece eu sou Marcelo e eu sou André então já deixa seu like se inscreva no canal ativa o sininho de notificação para não ficar por fora de nenhum vídeo que acontece no nosso canal então hoje o tema é eu já eu nunca rapaziada a gente separou umas perguntas a produção separou a gente não sabe quais são as perguntas que a gente vai ter que responder nunca ou já então vai ter perguntas pesadas perguntas leves e eu acho que esse vídeo também não sei se vai causar discorde mas ficando aí né vai ter perguntas muito pesadas se a gente for botar a gente vai ter que botar o título como maiores de 18 então vamos pro vídeo pode fazer as perguntas para os fãs vai eu nunca me apaixonei a primeira vista não a gente se apaixonar pela primeira vista já tem nunca eu já não por aquele amor amor não mas a gente tem gente que eu já me apaixonei só de eu ver a pessoa nunca nem falei só de olhar eu já me apaixonei eu nunca passei a madrugada e mandando mensagens para alguém eu já eu nunca nunca foi de uma coisa deixa de mentir que tu passava comigo comigo ah com você então mas eu nunca passei com alguém entendeu e eu só alguém não é então então eu vou te chamar oxi vamos bater a pergunta eu nunca implorei para voltar eu nunca implorei para algum ex voltar comigo não é que eu implorei 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 para alguém que eu gostava quem nunca já eu já fui muitas vezes eu já essa daqui é essa daqui é também quando veio atrás do texto e que a bicha tá aqui pode crer pô é tem que ser assim aí passa aí nota 10 eu nunca inventei boato sobre um ex-namorado ou namorado não já inventaram sobre mim também é o que a quinta é a quinta pergunta agora é a sexta quinta né quarta a próxima pergunta eu nunca me arrependi de ter namorado alguém vai se arrependimento matasse matar era morto viu não pode ficar até ficar até já mas namorar nunca porque meu primeiro namorado ela não tem motivo para se ter se arrependido não mas eu já eu nunca vi ele meu melhor amigo ah já passei por favor dos meus amiguinhos eu já nunca fiz isso eu já peguei né eu nunca beijei assim beijinho beijinho beijaaaa beijaaaa já não só uma nem duas nem três porque minha única amiga foi ela né hum que bom outro eu nunca dei em cima do namorado ou namorada de algum amigo não isso aí é mau pai eu nunca eu não tô falando com isso namorado ex ou namorado de amigo meu é mesmo que ser homem ele não rola não isso não rola agora vai vir as pesadas perguntas pesadas se tiver criança assistindo esse vídeo por favor se retire da sala ou se retire da frente do vídeo porque vocês não podem escutar essa espera de mundo deixa o seu like e tchau é deixa o seu like e tchau eu não preciso dizer a gente conhecer não só uma já basta só a minha já basta já basta até mais pra que tem duas? eu tenho duas então só uma minha tá bom próxima pergunta eu nunca trazei no banheiro de uma festa nem de festa eu gosto não nem eu não tipo eu já fui pra festa mas num hotel até lá até que ia mas em um banheiro não de uma festa logo? bom que a gente medir as coisas né a não ser que seja um cara muito seco no momento e encontrou uma dor Muita gente faz isso, mas nunca tem o coragem não, nunca Eu nunca fiquei com alguém do mesmo sexo Jamais Nunca super respeito, mas nunca Eu também respeito, tipo me respeitando, mantendo aquela linha de respeito até que vai, mas já deram muito em cima de mim Ontem mesmo eu tava vindo da escola, passou um cara e fez, ei bicho lindo Aí eu tipo, vixe mano, é conhecido não doido Aí eu fiquei toda errada, mais de 3 vezes já deram em cima de mim, mas não me falo isso não Próxima pergunta Eu nunca mandei muitos para alguém Ah, olha Olha Quem nunca mandou, quem nunca mandou, que achei a primeira pedra Eu nunca mandei Deixa eu te mentir mano Essa é Sério, tu André, eu nunca mandou nisso Nunca mandei Não tem nada melhor do que ver em sua mente Eu acho Mas tem pelo menos aquele spoiler Não, não, não Tem pelo spoiler Eu sou de acordo com o spoiler Pode dizer assim, vai que você manda um nisso com um cara que você tá ficando, que você tá gostando E você termina com ele e seu corpo fica lá no celular dele e ele vai por maldade e mostra para um amigo e você fica falado Não, aí é Aí Isso aí É juvenis É juvenis Do cara Vemos e convenamos A mulher Tem muitos homens que mandam A maioria Mas tem muitos homens que fazem isso por maldade, entendeu? Por isso que eu não concordo Por isso que eu não concordo Mas isso aí eu já acho molecagem Eu já mandei Já me mandaram Mas quem gosta de mandar mande E Quem queira mande, quem não queira se guarde Então é esse o conselho que eu dou Cada um faz da sua vida o que quer Próxima Eu nunca trezei na cama dos meus pais Nunca, gente Porque eu acho que quem já fez isso Eu já Eu já Eu e Marcelo nunca É No nosso relacionamento nunca aconteceu Mas Até porque eu não tenho necessidade, né? Porque a minha caminha é meio morte Eu tenho a minha cama então não tenho necessidade Eu tenho o meu quarto Respeita É respeitar os seus sogros e as suas sogras Então Respeita o que tem que ter, rapaziada Eu nunca transei com uma pessoa E depois nunca mais falei com ela Não Nunca Como eu to dizendo Sou virgem Eu já Eu já podia ficar E não Não queria mais saber do rapaz Mas transar nunca Próxima pergunta Eu nunca transei na rua Ai que falta de ética De ética Não Não Tem casos que a pessoa tem aquela vontade De experimentar do lado de fora Tipo assim, sabe? Ai No meio da rua No chão No chão No chão Não E quem disse que sexo é só no chão? Acho que só os que fazem no meio da rua É cachorro, gato É? Eu nunca Eu nunca Eu nunca Não depende Depende Casos e acaso Mas eu nunca No caso Vai Na rua Vai Nunca Eu nunca fiz striptease para alguém Eu já Nunca Eu já Eu já Nunca Eu já Eu já Nunca Quando eu Não sei detalhes Já Ah Na Na brincadeira É Na brincadeira Já zoando Tipo assim, sério não Mas eles zoando já Outra Eu nunca vi duas pessoas transindo Ah Eu vou dizer que já Porque eu já vi Eu também já vi Mas eu não vou dizer quem é Mas eu já vi Já vi Já vi Eu ri demais A putaria Eu fiquei calada Só escutando e vendo Então Cara, o seu Eu falei Não me deixei mais Tava que tava uma câmera Tava que tava uma câmera Tava que tava uma câmera E filmando pra passar os panos depois Próxima pergunta Quem já traiu? Eu nunca Eu já fui traída Em amizades Em pessoas assim Da parte Que estavam no redor Mas Que eles Elas são Pelas Que estão Não Eu nunca fui traída Não Nunca traí E esse termo Que já foi corvo Eu já fui corvo demais Não Não Por ela gente Mas Pelas passadas Eu acho assim Que Que não existe amor Que não existe mais Espeito É melhor terminar Porque Que não queira fazer com Os outros O que não queira Que façam com você Então Se você Não quer ser magoado Então Não magoe Se você não quer ser machucado Então Vai viver sua vida Bota bastante É isso Ou vá para a igreja Ou vá para a balada Independente da sua religião Faça o que vocês queiram E que achem vocês bem Ah e o conselho Nunca prendam a sua felicidade Nos outros Porque O ser humano é falho Então É melhor você se amar primeiro Do que Amar O outro Ame-se Ame-se primeiro Para depois você Amar os outros Calma Obrigado Rapaziada Esse foi o vídeo Se você gostou Deixa seu like Compartilhe Envie para todo mundo Dê esse sugestão de trollagem Que a gente vai olhar todos os comentários Vai ver E é isso aí Espero que você tenha gostado E Fortalece o canal rapaziada Se inscreve E deixa o like Rapaziada Como tem a mandinga também Todo mundo tá botando no YouTube Tá virando famosinho Tá ficando todo esse negócio Então É Se você Já foi corno Ou se você Já foi Ou já foi não Ou já foi não Você já levou fora Você bota hashtag Eu já Ou já Se você não Você bota hashtag Eu nunca É É só pra gente perceber Quem tá interagindo com o canal Então Fortalece aí Comentem aí Hashtag Eu já Então Valeu rapaziada É isso Então até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau